Árvores pra lá de fashion. Nada dos tradicionais pinheiros verdes decorado com bolinhas vermelhas. O Viva encontrou uma loja aqui em Fortaleza que veio atender aos desejos dos mais ousados. Quem pensa que decoração de Natal todo ano é a mesma coisa está totalmente enganado. Por incrível que pareça, este mercado consegue se renovar ano após ano, oferecendo sempre novidades e opções diferenciadas. Aqui nesta loja especializada, essa vendedora comemora os resultados nas vendas. A demanda está excelente. Cada ano que passa a gente vende muito mais Natal, porque os clientes já ficam ansiosos com o outubro, que realmente chega toda a decoração natalina. Claro que as tradicionais bolas e guirlandas nunca saem de moda. As cores e os tamanhos são os mais variados. Mas também tem bonecos de neve feitos de pelúcia, anjos pendurados em cordas que vão até o teto e até o Mickey Mouse surge batucando Jingle Bell. Aliás, de acordo com uma certa tradição, os enfeites de árvores de Natal devem ser trocados todos os anos. Pelo menos é o que recomenda esta especialista em decoração natalina. Geralmente a gente trabalha muito com o pinheiro verde mesmo, porque a árvore de Natal representa a vida, e o verde também representa a vida, e os enfeites na árvore são o que a pessoa, a prosperidade que teve no ano, o que ela ganhou naquele ano de frutos. Então vai colocando a árvore. Por isso que a gente dá para o cliente uma ideia de que todo ano ela tem que presentear a árvore dela com coisas novas, com enfeites novos. Esilda trabalha há mais de 20 anos com presentes e decorações. As festas de Natal e Réveillon são sempre prioridade na agenda de sua loja. De acordo com ela, a meta é oferecer produtos exclusivos e diferenciados todos os anos. Um dos destaques da nossa decoração natalina são esses anjos, em estilo barroco. Eles são feitos em pátinas, pintados com folhas de ouro. Ideal assim para você usar num hall de entrada. E uma outra boa opção para renovar a decoração natalina da sua casa são as novas tendências em árvores de Natal. Que tal trocar o tradicional pinheiro verde por uma árvore de Natal cor-de-rosa? Todo ano a gente gosta de trazer uma novidade. Ano passado a gente trouxe uma árvore de cabeça para baixo, foi assim o maior sucesso. Então esse ano a gente trouxe árvores em tons diferentes. Árvores na cor negra, na cor vermelha e na pink, tá? Infelizmente as outras a gente já vendeu, a gente só está com a pink agora. Mas assim, toda feira que a gente foi no exterior, que a gente faz muita compra no nosso, é feito fora. E aí era uma tendência assim de árvores em outros tons. E por isso a gente apostou esse ano nessas árvores em outros tons. Na ânsia de mostrar para você esta novidade das árvores de Natal coloridas, a equipe do Viva conseguiu encontrar a compradora da árvore preta. Esta empresária adquiriu a árvore para compor a decoração da sua loja, feita toda em preto e branco. Foi uma história até interessante, porque eu estava fazendo a decoração da loja, né? Estava fazendo uma reforma e peguei a tendência do preto, porque está super tendência em decorar preto, né? Então, viajei, fui fazer um curso fora, viajei para fazer uma reciclagem e vi nas vitrines árvores pretas. E achei interessante. Com tudo isso, viajei e fiquei pensando que daria muito certo dentro do contexto da minha loja. Pronto, ao chegar aqui, entrei na nossa casa exatamente para comprar enfeites de Natal e vi na vitrine a tal da árvore preta que tanto eu tinha visto na minha viagem. Então, fiquei super contente, porque o inútil é agradável. A árvore, né, no símbolo de Natal, super linda e preta para o estilo da loja. Ana Cristina comprou a árvore no começo de dezembro e ela garante que de lá para cá, resta árvore preta, ajudou a aumentar o movimento na loja. O cliente, ele é louco para ver coisas bonitas, né? Então, tipo assim, eu acho que você tem que realmente decorar para fazer o diferencial. É uma repercussão, porque afinal de contas é uma coisa diferente. Mas como eu trabalho com coisa inovadora e jovem, ficou super bacana e todo mundo está admirando. Seja preta, rosa, verde ou de qualquer outra cor, a árvore e toda a decoração de Natal continuam fascinando muita gente. A árvore e toda a decoração de Natal continuam fascinando muita gente.